Eu só estou pedindo para que hoje o principal problema do brasileiro, que é a segurança pública, não haja corte no Ministério e nas ações voltadas para o combate à criminalidade. Eu mandaria um projeto com aumento real. A emenda que eu apresentei é só para garantir que tenha correção pela inflação, porque o que há hoje de previsão do governo é corte na segurança pública. Eu estou aqui defendendo alguma loucura, alguma coisa que não é razoável, alguma coisa que deve ser desconsiderada. O Brasil inteiro sofre com a epidemia de furtos, de roubos e de homicídios. E a gente não vai votar nessa comissão para garantir nem o reajuste pela inflação. Tem dinheiro para o fundo eleitoral, tem dinheiro para aumentar repasse para a emenda parlamentar, mas não tem dinheiro para reajustar o orçamento da segurança pública pela inflação. A gente vai cortar da segurança pública? Você aumentar o repasse de emenda parlamentar, você garantir o recurso do fundo eleitoral, para nós políticos fazermos campanhas, mas não reajustar pela inflação o orçamento do Ministério da Segurança? Não sei, coisa de gente que está vivendo numa bolha, que não está pisando nos seus estados, nas suas cidades, nas suas bases eleitorais. Não é possível. Vamos passar a palavra pela liderança do deputado Kim Kataguiri. e eu vou encerrando aqui as inscrições. Já temos ainda... Presidente Daniela, eu só queria falar... É o que ele tinha pedido primeiro. Não, não, o quem está aí? O quem está aí atrás de você. Uma palavra, deputado. Fala agora. Fala agora. Senhora Presidente, senhor relator, eu tive 34 emendas rejeitadas pelo relator, mas eu quero chamar a atenção aqui a esta comissão, ao relator e à vossa excelência, presidente, para somente quatro, porque tratam de questões de bom senso. Não é uma questão ideológica, não é uma questão para prejudicar ninguém, não é uma questão contra o governo ou a favor do governo, é bom senso. Uma emenda que eu quero focar é sobre criar uma rubrica no orçamento para pesquisas de vacinas contra substâncias psicoativas. Essa emenda não tem um centavo de impacto fiscal. É só criar um instrumento no orçamento para que o deputado que queira, a bancada que queira, o governo que queira, encaminhe recursos para a gente pesquisar vacinas contra drogas, como eu tive a oportunidade de conhecer de perto a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais contra o crack e contra a cocaína. Alguém é contra pesquisar vacinas contra o crack e contra a cocaína? Eu não sei, deputado Danilo, se o crack é um problema no estado do Ceará, mas certamente é um grande problema no estado de São Paulo. Há mais de 260 cracolândias no nosso estado. E na cidade, a pior de todas. O fluxo em que há traficantes, em que há usuários de drogas que não têm mais consciência de si próprios, e daqui aproveito e já encaixo com outra emenda apresentada, que é sobre internação compulsória, um tema polêmico, eu sei, mas que agora, quando propus na cidade de São Paulo que fosse feito, e ainda proponho e ainda defendo, que seja internado compulsoriamente, um sujeito que não tem mais discernimento, que não tem mais consciência, que não responde mais pelos seus atos, que é como prevê a legislação, que ele deve ser internado compulsoriamente, fui chamado de higienista, fui atacado por diversos setores do governo e das esquerdas, mas agora o próprio prefeito do Rio de Janeiro, apoiado pelo PT, pela boa parte das esquerdas, está defendendo e está implementando a política de internação compulsória. Então esse é um problema gravíssimo da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros estados. O Brasil é o país que mais consome crack no mundo. No mundo inteiro, o Brasil é o país que mais consome crack. E a gente tem uma oportunidade, mais uma vez, estou ressaltando, é criar uma rubrica. Não há nenhum problema técnico, não há nenhum problema formal, não há nenhum impacto orçamentário para quem queira destinar e financiar vacinas contra drogas, que ajudam no tratamento de quem sofre com vício hoje em drogas. Outra emenda, e essa tem impacto financeiro, mas é um impacto financeiro plenamente justificável, que é para garantir que os recursos do combate ao crime, para garantir que os recursos do combate ao crime organizado, do combate aos crimes contra o patrimônio, que tem acontecido com muita frequência na cidade de São Paulo, 380 mil furtos e roubos, que o orçamento não precisa nem aumentar. Eu só estou pedindo para que não haja corte. Eu só estou pedindo para que hoje o principal problema do brasileiro, que é a segurança pública, não haja corte no Ministério e nas ações voltadas para o combate à criminalidade. Porque o governo enviou o projeto de orçamento a essa casa com corte real. Com corte real, sem reajuste da inflação. Eu só estou pedindo para que haja o reajuste da inflação. Só, na minha avaliação, se eu fosse governo, se eu fosse ministro de Segurança Pública, se eu fosse presidente da República, eu mandaria um projeto com aumento. Eu mandaria um projeto com aumento real. Porque nós precisamos, sim, de mais orçamento para a segurança pública, para o SUSP, que é muito mal implementado, muito mal executado, no Brasil pelo governo federal. Mas não é nem isso que eu estou pedindo. Não peço nem que haja aumento real. A emenda que eu apresentei é só para garantir que tenha correção pela inflação. Que seja preservado o orçamento que nós aprovamos no ano passado para esse ano, que seja para o ano que vem. Porque o que há hoje de previsão do governo é corte na segurança pública. Eu estou aqui defendendo alguma loucura, alguma coisa que não é razoável, alguma coisa que deve ser desconsiderada pela presidência da comissão, pelo relator da comissão, que é, eu entendo que, se eu tenho dúvidas em relação ao problema do crack em outros estados, eu não tenho dúvida em relação ao problema da segurança pública, furto, roubo e homicídio em outros estados. Esse é um problema do Brasil inteiro. Inclusive do estado do Ceará. O Brasil inteiro sofre com a epidemia de furtos, de roubos e de homicídio. E a gente não vai votar nessa comissão para garantir nem o reajuste pela inflação. O básico, o mínimo, tem dinheiro para o fundo eleitoral. Tem dinheiro para aumentar repasse para a emenda parlamentar de deputado que fizer o apontamento em comissão. Mas não tem dinheiro para reajustar o orçamento da segurança pública pela inflação. A gente vai cortar da segurança pública e garantir impositividade de emenda de comissão, que é mais prioritário do que combater a onda de violência e de criminalidade que a gente vive hoje no país. Não é razoável, nobres colegas. Não é razoável. Um outro ponto que eu coloquei também como emenda LDO, garantir o orçamento para a urbanização de favelas, garantir o orçamento para que, em Parelheiros, no Parque de Taipas, para que, na cidade Tiradentes, você tenha um mínimo de dignidade de regularização fundiária com a reforma de residências precárias que hoje estão lá à beira do esgoto. E a gente não vai garantir o orçamento mínimo, básico, e eu não estou nem entrando no valor específico, que isso a gente vai discutir na LOA. Mas a gente não vai nem criar uma trava na LDO para garantir que quem hoje mora numa favela tenha o mínimo de infraestrutura urbana que a gente possa colocar lá uma UBS, que a gente possa colocar lá uma creche, que a gente possa levar... Hoje, os bairros que não têm regularização fundiária sequer são considerados para a estatística. Então, a gente pode ter 100% de saneamento básico na cidade de São Paulo. Ainda assim, o Parque de Taipas não vai ter saneamento, porque não conta, não existe no mundo do direito, não existe para o mundo formal, não existe no papel para a prefeitura. E a gente não vai garantir recurso para isso? Para regularizar propriedade de pobre? Pobre não tem direito à propriedade? Pobre não tem direito à moradia digna? Pobre não tem direito ao saneamento básico? Deputado Lindbergh, como até a V. Exª colocou, tem dinheiro para aumentar o repasse das emendas parlamentares, mas não tem dinheiro para melhorar a vida de um sujeito que mora no extremo sul da cidade de São Paulo? Não tem dinheiro para renovar um colete vencido que o policial militar está usando? Assim, pelo amor de Deus, não é, não é, não é, não é assim, minimamente racional, não interessa se você é um parlamentar de direita ou se você é um parlamentar de esquerda. achar que está ok você aumentar o repasse de emenda parlamentar, você garantir o recurso do fundo eleitoral para nós políticos fazermos campanhas, mas não reajustar pela inflação o orçamento do Ministério de Segurança? Desculpa, gente, isso assim, é uma insanidade. Isso é coisa de gente estar vivendo numa bolha que não está pisando nos seus estados, nas suas cidades, nas suas bases eleitorais. Não é possível estar preso aqui em Brasília com o maior IDH do Brasil. Quem não vê isso na ponta, me perdoe. Quem não vê o problema de vício em crack e quem não vê a oportunidade que a gente tem de financiar uma pesquisa que vai colocar a gente na ponta, vai colocar a gente na fronteira do conhecimento, que é essa pesquisa que está sendo desenvolvida pela Federal de Minas, e que outras universidades podem pesquisar também vacinas contra drogas e a gente vai abrir mão disso. Um recurso para a gente fazer uma vacina de ponta a ponta, 40 milhões de reais, a gente não tem esse mínimo de recurso que representa o que? A emenda que um parlamentar tem, isso parlamentar de oposição, que a gente sabe que de governo tem mais. O que um parlamentar tem a gente não garante para fazer uma vacina de ponta a ponta no nosso país, mas, repito, tem dinheiro para o fundo, tem dinheiro para aumentar a emenda parlamentar. Então, eu quero fazer um apelo a essa comissão e ao relator, deputado Danilo Fortes, que reavalie as emendas que eu apresentei, porque são apenas coisas razoáveis, senso comum, coisa que você perguntar para qualquer cidadão na rua de esquerda, de direita, de centro, ele vai falar, eu concordo, acho razoável, não quero brigar com isso, não interessa se o cara votou no Lula, no Bolsonaro, se ele votou no Lula, ele vai concordar com isso. É esse o apelo que faço, a presidência e a relatoria. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.